Qual o futuro das skins de CSGO em 2023? Hoje eu trago essa resposta para vocês, porém há um problema cujo a solução da Valve para isso Ainda é um mistério para nós Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net E como recompensa ganharam skins sensacionais Daqui pra frente quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito Participa de todos os meus sorteios e daqui pra frente o cupom não muda mais CSGO.net é o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO E se preparem porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofão 337 rapaziada Mano, esse vídeo aqui, resumindo, sem enrolação, eu vou contar pra vocês o que será lançado de skins no CSGO em 2023 Obviamente eu vou contar uma parte do que será lançado Porque tem coisa que não há como ter certeza Ué cachorro, mas por acaso alguma coisa você tem certeza? Sim, e é isso que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje Pra começar, que em 2023 eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos Porém você já pode começar me ajudando agora Então por favor, se inscreva no canal É só um clique, esse clique faz toda a diferença pra mim E eu vou prometer uma palavra aqui pra vocês, ó Quando eu bater um milhão de inscritos, eu irei sortear uma HAL e uma Dragon Lord Mas promessa Caraca, mano Putz, o que eu falei agora, véi? É, mas bora As skins de facas do CSGO são divididas em três grupos As Weapon Knifes, Chroma Knifes e Gama Knifes Fade, Slouter, Crimson Web, Case Hardened, Stained, Blue Steel, Knight, Boreal Forest, Urban Masked, Forest DDPAT, Safari Mesh e Scorched São as skins de facas que fazem parte do grupo das Weapon Knifes E essas skins já existem para todas as facas do CSGO, sem exceção E essas skins de facas são chamadas de Weapon Knifes Pois a primeira caixa do CSGO que você poderia dropar uma delas Foi a CSGO Weapon Case A primeira caixa do CSGO Damasco Steel Doppler Marble Fade Tiger Tooth Rust Coat E Ultra Violet São as skins que fazem parte do grupo das Chroma Knifes Isso porque elas foram introduzidas no CSGO pela primeira vez na Chroma Case Isso aconteceu no dia 8 de janeiro de 2015 E mesmo assim, até hoje, nem todas as facas do jogo possuem skins da coleção Chroma Eu estou falando da Nomad, da Skeleton, Survival, Paracord e Classic Gama Doppler, Freehand, Lore, Autotronic, Brightwater e Black Laminate Essas skins, que fazem parte do grupo da Gama Knifes, chegaram ao jogo em 2016 Porém, só ano passado, 2021, que elas foram lançadas para algumas facas já antigas e conhecidas Como a Butterfly Ainda hoje, essas skins não foram lançadas para Ursos, Talon, Estileto, Navadia, Nomad, Skeleton, Survival, Paracord e Classic Mas afinal, cachorro, onde você quer chegar com isso? A Valve normalmente segue um padrão de 3 a 4 caixas lançadas por ano A última caixa lançada, que no caso foi a caixa Recoil Foi lançada em julho e trouxe como itens raros As luvas que foram lançadas em dezembro de 2020 na caixa da Operação Presa Quebrada E essas luvas podem ser dropadas já em 3 diferentes caixas do jogo Antes da Recoil Case, a última caixa a ser lançada no CSGO foi a caixa Ações e Pesadelos Lançada no dia 21 de janeiro de 2022 Que trouxe como itens excessivamente raros as skins de faca Gama Para os modelos de faca Bowie, Butterfly, Falcon, Huntsman e Shadow Daggers E essas facas já tinham sido lançadas anteriormente em setembro de 2021 Na última caixa lançada, antes da caixa Ações e Pesadelos Na caixa da Operação Reptide Com isso temos dois cenários Bem, já percebemos que a Volvo esse ano lançou apenas duas caixas Então a chance de uma nova caixa ser lançada agora em dezembro é muito alta Muito alta mesmo Mas, não sendo lançada em dezembro Com certeza, verá em janeiro, não seria surpresa para ninguém Se esse ano a Volvo lançasse apenas duas caixas Mas é provável sim que venha mais uma caixa E talvez uma nova caixa de uma operação Mas não é isso que importa nesse vídeo O que importa são as facas que essa nova caixa nos trará Ou novas luvas O cenário de novas luvas é bem provável Afinal, as últimas novas luvas lançadas no CSGO Foram lançadas, como já disse, em dezembro de 2020 Porém, o mais provável é que a nova próxima caixa Repita as skins de facas da caixa Reptide E da caixa Ações e Pesadelos Porém, o mais provável é que a Volvo lance skins da coleção Chroma Para o grupo de modelos de faca que essa skin ainda não existe No caso, Nomad, Skeleton, Survival e Paracord Facas lançadas em 2019 na operação Teia Fragmentada Caso essas não sejam as skins de facas da próxima caixa do CSGO Com toda a certeza serão as skins de faca de alguma outra caixa do CSGO lançada em 2023 Mas eu garanto, em 2023 teremos essas facas no CSGO Eu não estou falando isso por achismo Eu estou falando isso porque eu já estou nesse meio há muito tempo Há mais de 5 anos E esse movimento da Valve é um padrão Se você conversar com qualquer outra pessoa envolvida nesse cenário de skins Ela vai te garantir a mesma coisa E aí vai ser irado porque teremos a faca Nomad, por exemplo Que se popularizou muito Na versão Black Pearl, Ruby e Safira Essa última que eu citei, né? A Safira, mano, com certeza irá custar aí acima dos 4 mil dólares A Skeleton Safira, então, pode ultrapassar até os 5 mil dólares Porém, rapaziada, mesmo isso sendo uma certeza Há uma outra faca que ao mesmo tempo que temos certeza que essas skins serão lançadas para ela Não sabemos como que ela irá funcionar E eu estou falando da Classic A Classic, por enquanto, ela não faz parte do mesmo grupo da Paracord, Survival, Nomad e Skeleton Porque ela foi lançada um mês antes numa caixa especial Na CS20Ks, a caixa comemorativa 20 anos de CS E por enquanto, existem apenas Weapon Knives para a Classic Mas, com certeza, a Valve irá a Atsunara Classic a esse grupo da Skeleton Noma de Survival e Paracord Afinal, ela já fez isso antigamente A Butterfly, quando foi lançada, havia uma caixa só para a Butterfly Depois, ela formou ali um grupo junto da Shadow Daggers, Bowie, Huntsman, Falcon Facas que também tinham suas caixas exclusivas Porém, rapaziada, grande parte das skins do grupo das Chroma Knives Possuem apenas duas condições Factory New e Minimal War Não existe M9 Doppler, Karambit Doppler, Butterfly Doppler Não existe nenhuma faca Doppler, Tiger Tooth E Marble Fade, em Field Tested Well Worn e Battle Scarred Porém, a faca Classic possui uma peculiaridade Quando o float é um pouco mais alto, ainda na condição Field Tested Ela desenha perfeitamente um detalhe Que é um grande charme da faca clássica do CSGO Então, muitas pessoas, ao invés de preferir uma Classic Life Ter a Rubra, por exemplo, Factory New Exatamente como essa Acabam escolhendo uma Field Tested com float alto Que chama muito mais atenção e fica muito mais bonita Eu mesmo tive essa preferência E essa faca que vocês estão vendo na tela é minha E seria muito louco uma Classic Knife Safira com esse detalhe, por exemplo Porém, não sabemos se isso será possível Porque faca Doppler, até agora, não existe na condição Field Tested Então isso é um grande mistério Não sabemos se a Valve irá abrir uma exceção para a faca clássica Ou se ela vai ignorar completamente isso E confirmar para nós que nunca essa faca que vocês estão vendo na tela existirá no CSGO De verdade Lançando uma Classic Doppler E eu que sou apaixonado por faca clássica e também por skin de faca Safira Eu iria preferir uma Classic Doppler Safira Field Tested com esse detalhe Do que uma 100% azul Mas é para diferenciar um pouco do que eu tenho já no CSGO, enfim Ah, cachorro, mas é provável que a Valve faça isso? Sim, galera Na última operação, ela lançou a Glock Gama Doppler A mesma Gama Doppler das facas E diferente das facas, a Glock Gama Doppler possui todas as condições Desde nova de fábrica até veterana de guerra E essas facas, cachorro, com as skins do grupo das Gama Knives É possível? É possível, porém, muito provável que isso só aconteça em 2024 Ou talvez até 2025, rapaziada Pode parecer loucura Mas, como eu já disse nesse vídeo Em 2016, as skins de faca Gama foram lançadas E só ano passado, setembro de 2021 Que elas chegaram para Butterfly, Bowie, Falcon, Shadow Daggers e Huntsman Ou seja, vai demorar É impossível que isso aconteça em 2023? Não, mas é bem provável E em relação às skins de armas, Doc? O que teremos? Rapaziada, aqui não podemos ter certeza de nada Porque quando a Valve lança uma nova caixa Ela escolhe de maneira aleatória As skins de arma que ela irá colocar lá Não repete o padrão Só uma vez na história Que vazou, assim, uma caixa completa Antes de ser lançada Isso aconteceu em 2018 O que podemos ter certeza Certeza absoluta É que teremos uma coleção temática de skins Para o mapa da Anubis Por quê? Porque o mapa da Anubis foi colocado no Mapbook competitivo Logo, no próximo Major Teremos o mapa da Anubis Já que teremos Anubis no Major As pessoas poderão, né? Dropar o pacote de lembrança do mapa Anubis Não existe a possibilidade de... Não ter como dropar Isso não existe O próximo Major é em Maio Então até Maio Essa coleção precisa ser lançada E se for seguir o padrão dos últimos lançamentos É bem provável que essa coleção venha em uma operação Porém, a operação nunca é lançada muito próxima do Major Por isso que eu estou falando que essa operação chegará bem antes de Maio Eu chuto ainda em dezembro ou janeiro Mas é a especulação Enfim, o que temos certeza É que teremos uma coleção de mapa da Anubis Uma coleção temática Que virá antes do Major E há algumas skins que fazem sucesso aí na oficina E que são as favoritas Como essa AWP que vocês estão vendo aí na tela É uma AWP, mano, linda, sensacional É a favorita para fazer parte aí da coleção da Anubis Sendo o item mais raro dessa coleção E se formos tomar como base também as últimas operações Principalmente a última, a Operação Arptide A Valve irá atualizar coleções de mapas Que a coleção está antiga, está desatualizada Recentemente a Valve atualizou a coleção dos skins do mapa da Mirage Dust, Vertigo, Tren Porém, faltam alguns mapas Overpass, Cache, Crumblestone Então há a possibilidade de uma nova Dragon Lore Uma Desert Eagle Dragon Lore Uma K47 Dragon Lore É bem provável Ah, mas esses mapas não estão mais no Mapo competitivo E daí? Na última operação, Tren também não estava E teve a sua coleção dos skins atualizada Mas aí não é certeza É muito provável Já o mapa da Anubis É certeza absoluta Absoluta Podemos também imaginar novos modelos de faca Porém, isso aconteceu em 2019 Na Operação Teia Fragmentada Em 2018, quando lançou Talon, Navad, Estileto e Ursos De tempo em tempo a Valve lança algumas facas novas ao jogo Mas não há um padrão Logo, não dá para sabermos se isso irá acontecer em 2023 E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo, mano, que além de muito interessante Ensina vocês um pouco sobre o mercado das skins Lembrando, todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu o conteúdo da hora do CSGO Esse é o canal perfeito para você Se inscreva, faça parte da matilha E é isso aí, guys Like é importante também Então, deixe o like Segue o pai no Insta Tamo junto, guys Eu, Rion, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Tchau, tchau 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 Tchau